A diretoria da Associação Empresarial de Pato Branco, na reunião semanal realizada nas manhãs de terça-feira às 7 horas, convidou o capitão Guido Benjamin, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar do 3º BPM, responsável pelo policiamento em Pato Branco, Vitorino, Bom Sucesso do Sul, Itapejara do Oeste e Mariópolis. A pauta do encontro foi as ações voltadas para aumentar as condições de segurança pública em Pato Branco, destacou o presidente da Associação Empresarial, Roberto Elias da Silva. Como o capitão Guido falou na nossa reunião, a segurança pública é dever do Estado e é obrigação de todos, então nós como cidadãos também temos que fazer a nossa parte. Esse foi o objetivo hoje da reunião, saber o que nós podemos fazer como cidadãos, como empresários, como pessoas, que querem a segurança para a sua família, para o seu comércio, para a cidade como um todo. E temos algumas ações importantes para fazer e esse que é o objetivo, ter ações práticas e que dêem resultados, não ficar apenas dependendo do Estado para a segurança. O núcleo da mulher empresária também está mantendo na pauta de seu trabalho o tema segurança pública, destacou a coordenadora Angélica Santos. A gente não começou agora, então a gente já está atrás há muito tempo, nós como sociedade a gente tem realmente que se movimentar. Pato Branco, como o capitão havia colocado ali na reunião, ainda é uma cidade tranquila, calma, mas a gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar para se precaver em relação a problemas futuros. Então, como o capitão mesmo colocou, a gente tem que prevenir, porque depois que o ato aconteceu, já aconteceu. A gente vai tomar medidas legais, mas prevenir para que realmente a gente tenha uma cidade, continue mantendo uma cidade calma e tranquila. E nós como sociedade, nós como empresários, a gente tem que estar apoiando essas ações, a gente tem que estar junto com a comunidade, junto com o município e unir forças juntamente com os empresários. Para o capitão Benjamin, que participou do encontro, a convite, apesar de estar de férias, manter a pauta do tema segurança pública é muito importante, porque contribui de forma significativa na busca de soluções. Nós já temos uma referência, a Pato Branco já é uma referência na região com relação ao monitoramento público. E nós acreditamos que esse auxílio do monitoramento público com o privado vai possibilitar com que a gente realiza uma grande ampliação desse monitoramento, fazendo com que a nossa cidade ainda seja cada vez mais segura, que ela esteja cada vez mais segura e possa proporcionar ainda aos órgãos de segurança, polícia militar, polícia civil, uma atuação ainda mais eficaz, ainda quando houver qualquer tipo de ilícito na nossa cidade.